Isso não é moda, isso não é moda, isso é robina, você sabe? Então nós somos eleitos por Deus, não estamos completos, não é? Estamos aqui a andar com a nossa querida Joyce, ela é artista plástica, ela não sabe mais que nós amamos muito. Aqui falta o Enio, a Média e ela, não é? Então, o Gervásio quer fazer algo assim, o Gervásio quer fazer alguma coisa. O que é que queres fazer, Gervásio? Sabes o que é contar a sentir? Sabes o que é contar a sentir? Pergunta para mim, o que é que é contar a sentir? Eu comecei a sentir algo que antes eu não sentia, é um puro sentimento que eu desconhecia, é um quanto-dia, muito até me perecia, mas é incondicional a nossa parecia. Primeira, a primeira, a segunda, 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 a segunda. Meu Deus! Ser só teu, ser só teu, filho mais de quem? Ninguém com a ceguidade, o afeto igual ao teu, Amor e unidade acima de tudo Esse Deus é amor e mais alguma coisa Antes não amava, pois você me ensinou Teu jogo é suave e o teu fardo é neve Não é nevo, a cruz só levo, mas com Deus tu também levo O que se passa é da neve E depois quando me diz assim, eu amo e o fardo é meu fardo Eu tenho essa sua graça, pois bendito hoje estou O que eu antes não amava, hoje você me ensinou Hoje eu amo e sou grato pelo teu primeiro amor Eu nunca vi amor e eu sou você Eu quero ser só teu, tem mais ninguém, eu quero ser só teu. Eu quero demais, ninguém quer, eu quero ser só eu, não lembro mais. Aleluia, Moisés, que não éramos cantado como um título. Aleluia, Moisés, que não éramos cantado como um título. Aleluia, Moisés, que não éramos cantado como um título. Aleluia, Moisés, que não éramos cantado como um título. Para o Criador, modifica a sua carne, meu irmão O mundo tá certo, não tem Jesus, é a salvação Para o mundo, e olhe ao redor E os santos moronhando como a para o Criador Para o mundo, meu irmão, com Jesus é a salvação Com descrição, obediência, com palavra e oração É assim que faz buscar, onde vem é o seu Senhor Prossiga bem com o instrutor, sem instrutora, é pra o Criador Desmoronando as coisas, não tem que caber Quando eu puder errar, eu vou lá para o Criador Aquele que voltou, eu digo mentiroso Só ele tem a solução pra prosseguir Sem desistir as coisas, sem deixar passar Tudo, não vou desistir, por isso de morrer pra mim Pra Jesus eu vou viver, faça o mesmo som Ele tem o melhor pra oferecer, tem o caminho A verdade é que a vida 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 é que a sua perna é que o mundo tá certo, não tem Jesus, é a salvação Vai o morro e olhe ao redor Tudo chato esmoronando, corra para a criatória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus